Olá, boa tarde. Começa agora o programa Ideias e Debates. Nós vamos receber autoridades especialistas que vão discutir assuntos importantes para a sociedade neste momento de pandemia mundial e isolamento social. Hoje nós vamos conversar com Ariovaldo Braco, que é coordenador da Comissão de Saúde Suplementar do Sincor São Paulo e com Rosana da Fonseca, especialista em Direito Civil. Hoje nós vamos abordar questões relacionadas ao direito médico e também planos de saúde. Sejam bem-vindos aqui à Rede Alespe. Muito obrigado. Bom, para começar, eu tenho uma pergunta aqui. Os clientes que têm procurado adquirir planos de saúde neste momento, estão encontrando preços acessíveis e produtos adequados? O Ariovaldo pode começar. O segmento de saúde é um segmento que tem uma larga escala de produto. Então, o cliente, de acordo com o seu poder aquisitivo, ele vai poder contratar o plano de acordo com o que ele pode pagar. Ele tem maior rede de hospitais, maior número de atendimentos, reembolso. Ele tem algumas... O segmento é muito complexo. O segmento tem uma larga escala de produtos. Você vai dos menores produtos, que são produtos de atendimento regional, das operadoras menores, até com rede direcionada, rede própria, até as seguradoras com planos mais amplos, com ampla rede, com reembolso. Então, você tem, sim, produtos à disposição, de acordo com o poder aquisitivo das pessoas. Doutora Rossana? Doutora, quer complementar alguma coisa? A informação que eu tenho recebido é que tem havido uma procura muito grande por novos planos de saúde. Mas não tenho informação de que tenha havido aumento nos valores dos planos em razão dessa procura, não. Mas os últimos números a que eu tive acesso é de que hoje, no Brasil, são mais de 47 milhões de usuários de plano de saúde. A gente espera que, apesar da crise, esse número se mantenha. Porque, com a crise, há aí uma previsão de desemprego muito grande e é possível que, em razão do desemprego, muitas famílias deixem e percam a possibilidade de continuar arcando com os valores dos planos de saúde e é possível que, talvez, aí haja uma diminuição. Mas, pelo menos, até aqui, nesse momento, as informações dão conta de que houve um aumento muito grande pela procura de planos de saúde. Há um percentual desse aumento? Deixa eu fazer um complemento aí no que a doutora colocou. Fica à vontade. Quando se fala em aumento de procura, na verdade, essa crise agora do Covid está trazendo à baila algo que não é novidade. O Covid veio para mostrar a realidade que já existe nesse país. Para a doutora ter uma ideia, os números atuais, quando falam em 47 milhões, em 2012, antes da crise de 2014, nós tivemos 50 milhões de clientes com plano. Nós perdemos 3 milhões de clientes de 2014 para cá. Clientes que não tiveram mais condição de manter o seu plano. Então, é sim uma realidade, porque se houver demissões num volume muito grande, os planos que as empresas patrocinam e que as empresas proporcionam para os seus funcionários, esses funcionários vão ficar sem plano. Isso é também uma realidade de hoje. Mas esse número que já foi de 50 milhões de clientes, está em 47 milhões. O que a gente tem hoje, que eu digo no mercado, não de brincadeira, mas em tom de uma realidade, você tem um roba-monte, um troca de plano. O cliente que sofreu um reajuste que ele não aguenta pagar, ele precisa baixar esse custo, ele vai buscar um plano de custo menor. Então, você tem uma migração muito grande de um plano para outro. O Covid veio, lamentavelmente, é uma desgraça, mas veio para abrir os olhos da sociedade de uma realidade que já existe nesse país. Não tem novidade, não. A miséria, a desgraça, a população carente. O Covid parece que fez todo mundo acordar para a realidade que nós temos nesse país. Nesse momento, os planos de saúde podem sofrer reajustes? Eles podem reajustar ali os seus valores ou não? Isso também vai de acordo com a modalidade contratada. Os planos individuais, é a ANS quem determina esse reajuste. Você tem uma pequena parcela, me parece que é algo entre de 8 a 10 milhões de pessoas que ainda tem planos individuais. Depois, você tem a modalidade de planos por adesão, que é de acordo com a categoria profissional, com a associação de classe, com o sindicato. E a grande maioria desses clientes, se eu não estou enganado, eu li isso acho que essa semana, dos 47 milhões, 38 milhões de pessoas têm planos empresariais, que estão distribuídos nisso que eu falei. Você tem uma enorme, no Brasil inteiro, só de Unimedes, nós temos um voto de 350. Você tem plano de cooperativa médica, você tem plano que a gente chama de autogestão, quando a própria empresa faz o seu registro na ANS e ela administra o seu plano, você tem o plano das operadoras de saúde, que esse número era bem maior hoje, com o controle, depois do advento da ANS, da lei 9656, que é de 98, de junho de 98, e entrou em vigor em janeiro de 99. As operadoras de saúde e as seguradoras do segmento de saúde. Estão todas debaixo da fiscalização e do controle da ANS. Esse ponto mencionado pelo senhor Ariosvaldo, é importante que seja colocado, porque as operadoras de saúde, elas têm algumas formas de comercializar esses planos. Então, uma delas é através do plano individual, que hoje praticamente já não é mais comercializado. As operadoras já não comercializam esse plano. Diz-se muito que em razão dos aumentos que são limitados pela própria ANS. Anualmente, a ANS edita os percentuais em que os planos poderão fazer o reajuste dos seus usuários. Ocorre que quando você contrata, quando ele comercializa por uma outra modalidade, que é a modalidade dos planos empresariais, coletivos, por exemplo, que hoje é a modalidade mais comercializada, então o aumento, ele verifica todo o uso de toda aquela coletividade de usuários naquele plano ali durante o ano. Então, ao final do ano, ou quando chega o mês lá do aniversário do plano, a operadora faz aquela conta atuarial e vê quanto foi que aquele grupo de pessoas utilizou enquanto foi utilizado aquele plano e esse valor de utilização de plano, o senhor Ariosvaldo deve saber disso muito bem, é utilizado para a conta do percentual, para que se chegue um percentual. Então, isso os planos, as operadoras entendem que essa forma de comercialização concede a ela um equilíbrio econômico financeiro maior e melhor. Portanto, hoje os aumentos, a gente vê dois tipos de aumento. De fato, como eu disse o senhor Ariosvaldo, existe uma quantidade muito pequena hoje no mercado de planos individuais. A maior parte dos planos hoje são planos coletivos, porque aí a operadora tem como, não precisa se limitar àquele percentual da ANS, para fazer o aumento. Agora, e há também o reajuste por idade, quando você atinge esse plano há anos, então esse reajuste por idade também é uma outra forma de aumento que as operadoras têm para realizar esse reajuste de planos. Esses novos contratos, eles têm carência? Principalmente esses contratos que foram feitos nesse momento de pandemia, que há necessidade de um atendimento médico. Ele tem carência ou não? Eu quero iniciar, senhor Ariosvaldo. Pela lei 9656, que a doutora deve conhecer bem, que é de junho de 98, entrou em vigor em janeiro de 99. Então, eu tenho ideia de quantas medidas provisórias alteraram a lei antes de ela entrar em vigor? 44 medidas provisórias alteraram a lei antes de ela entrar em vigor. Ela entrou em vigor em janeiro de 99. De lá para cá, eu digo que a lei, toda medida, as resoluções normativas da ANS, nós estamos com mais de 400 já, são resoluções que... 453, 454, eu acho. Então, como está mais de 450, são resoluções que alteram a lei. Eu brinco que não dá para imprimir a lei, a gente tem que acompanhar no site da ANS, porque cada hora tem uma mudança, cada hora vem uma alteração. Cada uma dessas medidas, a doutora citou, as seguradoras entraram no mercado e tinham planos individuais. Aí a ANS vem com a lei 9656, de 98, que dita que ela é que vai reger os planos e vai determinar o aumento. E aí todo mundo sai fora de plano individual. Quer dizer, a lei sempre deixou uma brecha para se dar um jeitinho bem brasileiro. Como é que eu saio fora disso? Quer dizer, se você tem uma concepção, você entrou no segmento, o que a ANS deveria, no meu parecer, você entrou no segmento, não tem sair fora. Ou você atua em todo o segmento, ou você não atua. Não, mas não, ficou uma brecha. Com isso, surgiram os planos por adesão. E está aí o Júnior da Qualicórnio, que não me deixa mentir. Eu conheço ele do começo. Como eu estou velhinho, com 7,8, e com 50 anos de mercado, eu brinco que eu sou um perigo que eu sei da vida de todo mundo. Então, eu conheço o Júnior de quando ele começou, vendendo plano de saúde para delegado de polícia. Porque o pai dele conhecia o doutor Milton Afonso, que era dono da Golden Cross. Quando a seguradora sai do segmento do individual, isso caiu no colo do Júnior, como oportunidade de negócio. E veio o plano por adesão. E aí você tem hoje, com o desemprego, com a busca hoje de alternativas, os MEI, o CNPJ, que a gente chama de PME, de empresarial. E eu falo que é familiar com o CNPJ. E a seguradora hoje aceita duas vidas no plano familiar. Até o CNPJ, eu aceito o CNPJ. Por quê? Porque no CNPJ ela pode atuar na hora do aumento. Então, a gente tem uma discussão. Eu digo que a lei, nesses 20 anos de 2001, da criação da ANS, nesses 20 anos da ANS, já se deveria ter conversado muito mais para atualizar, para acompanhar os efetivos desejos e necessidades da população. E aí um segmento que a doutora sabe muito melhor do que eu, que é a judicialização. Ah, não vai atender? Espera um pouquinho, vem cá. Vamos no juiz, dá uma liminar aí, atende. Depois vamos discutir quem paga essa conta. Mas está aqui, atende. Não quero saber. Então, fica uma confusão entre lei e direito, é negócio, é necessidade, tem que atender. Deveria haver sim uma parceria muito maior entre governo, atuando junto com as operadoras. Porque é óbvio que não pode deixar de atender. Só que ninguém explica quem paga a conta. Ah, tem que atender. O juiz manda atender. A doutora Carmen Lúcia, quando assumiu o Supremo, uma das declarações dela, eu cuido da saúde, eu não cuido do cofre. É empresa ou não é empresa? É saúde suplementar ou é obrigação? Cadê a Constituição de 88? Olha quanta coisa. Doutora, deixa parar de falar, mas eu vou falar um pouco. Ah, mas o senhor está falando muito bem. Essa questão da carência, de fato, é um fator que gera grande demanda judicial. A Lei 9656, assim como as resoluções depois publicadas, estabelecem como prazo de carência até 24 meses para as doenças preexistentes, né? Desde que o usuário, ele tenha ciência daquela doença, daquela preexistência da doença. E cabe ao plano de saúde comprovar, o ônus da comprovação de que o usuário tinha ciência da preexistência é do plano. E isso, muitas vezes, gera muita demanda judicial. E, às vezes, o plano, ele, nos processos judiciais, mas ele junta laudos médicos dizendo que aquele tipo de patologia era impossível o usuário não ter ciência porque ele já sentiria isso, já sentiria aquilo. Às vezes, o plano de saúde tenta comprovar que o usuário tinha aquela preexistência e o usuário, por sua vez, diz que, mesmo que ele tivesse, ele não tinha ciência daquela patologia, portanto, ele tem direito ao atendimento, né? Então, isso tem sido, realmente, assim, um motivo de muitas demandas judiciais e de uma judicialização muito grande, como disse o senhor Ariasvaldo. Nesse momento, já se percebe uma judicialização da saúde nesse momento de pandemia? Eu posso dizer que sim. Conheço casos de pessoas, embora não, a INS adotou várias medidas para a proteção do usuário nesse momento e também para a proteção das operadoras, né? Para que as operadoras continuem funcionando com sua liquidez, né? Então, ela tem adotado medidas para proteger o funcionamento das operadoras, né? Se você entra no site da INS, você vai ver, inclusive, houve uma reunião da INS com a Fena, acho que a Fena Saúde, né? Em que a INS colocou à disposição uma verba para que as operadoras, mas me parece que as operadoras, elas estão muito bem financeiramente, pelo menos, porque todas as operadoras, apenas nove, me parece que tiveram interesse dessa verba, né? Mas, eu acabei falando e deixei a pergunta, assim, do que você perguntou. Comecei a falar e acho que fugir do assunto. É, da judicialização. Se a senhora tem percebido que várias pessoas têm entrado, então, com o processo para atendimento agora, durante a pandemia. Eu ia dizer que sim. Muitas pessoas que já haviam até deixado de pagar o plano de saúde, têm ajuizado ações para novamente reaver o plano. Porque, quando eu me referi a essas regras da INS, eu quis dizer que, embora a INS tenha editado várias normas relativas ao Covid-19, não editou nenhuma regra que proibisse a suspensão da prestação do serviço das operadoras. Então, ainda vigora a regra de que, se você deixar de pagar durante mais de 60 dias, você pode perder o seu plano de saúde. E aí, por vezes, quando o usuário se vê na iminência da necessidade do plano, tendo deixado de pagar, eles têm ajuizado muitas ações para tentar voltar à operadora. Não sei se o senhor Oswaldo tem conhecimento disso, né? Não, esse conflito todo, esse conflito todo, não é de hoje. Isso que eu digo, o Covid veio para... Parece para abrir os olhos de todo mundo. Eu fico citando exemplos, eu tenho, por força da minha atuação no mercado, eu faço um trabalho hoje, pelo tempo que eu tenho de mercado, pelo que eu fui me especializando, vamos dizer assim, no saúde, eu atendo pequenos corretores, eu atendo um número muito grande de corretores, que a gente chama de corretor suzefado, é o corretor de seguros, e no momento de euforia desse país, quando aumentou o volume de produção de automóveis, precisava ter um número muito maior de corretores. E esse número de corretores que veio para o mercado, acabou atendendo basicamente clientes de seguros de automóveis. Então, ele não entendia do saúde ou da necessidade. Quando ele era procurado pelo cliente, eu entro nessa história, onde eu dou assessoria a um número muito grande de pequenos corretores suzefados que não tinham especialização de saúde. diferente do segmento que, no passado, há mil, por exemplo, chegou a ter 2.500 vendedores. E equipe própria de venda, Golden Cross no passado, Unimed Paulistana, enquanto existiu aqui em São Paulo, havia uma separação entre vendedor de plano de saúde e corretor de seguros. Então, esse segmento, esse trabalho, que vem ao longo desse tempo todo, essa demanda, essas dificuldades, essas resoluções da ANS, há uma... Eu fico citando o exemplo, você tem uma ideia, doutor? Esse aqui foi um dos iluminados desse mercado. Que era o dono da Amil, até vender para a United Health Group, a maior seguradora americana que compra a Amil. O Edson vendeu em 2012. Está ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Doutor Edson vendeu a Amil em 2012 para os americanos, antes da crise. Olha o que ele dizia quando ele vendeu a Amil, reportagem na Veja, aquela página amarela da Veja. É possível oferecer qualidade ao cliente mais pobre, mas o conceito de qualidade do rico é diferente do conceito do pobre. O rico quer conveniência, o pobre quer assistente. Ele já enxergava isso. Eu tenho uma outra matéria do doutor Drauzio Varela e do doutor Maurício Sesquim. O doutor Maurício Sesquim chegou a presidente da ANS. Junto com o doutor Drauzio Varela, isso aqui é o Estadão de 2014, quando eles lançaram o livro, A Saúde dos Planos de Saúde do Brasil. Sabe qual é a frase dos dois de lançamento do livro? O que é a saúde suplementar? É uma relação de todos contra todos. Então, há um nítido conflito de interesses entre médico, clínica, hospital, operadora. O médico que, no começo da carreira, ele quer ser credenciado, depois que ele tem a clientela própria, ele reclama do que ele ganha do plano de saúde. O cliente que nunca, nunca o cliente faz fraude, o cliente pede para dar jeitinho. Então, a gente tem um conflito. Nessa reportagem, nesse livro, doutor Drauzio e doutor Maurício Sesquim mostram os absurdos que há vivo. O Einstein montou uma equipe para analisar pedidos de próteses. De 486 pedidos, atendeu 180. O número de exames laboratoriais, imagem, se joga fora, porque vai no especialista pede, vai no outro pede, e depois, no fim, não retira. 30%! Tudo isso vem para o custo. E para fechar, e para deixar a doutora falar de novo, hoje a gente tem, que eu acho que esse é o conceito inteligente, é o conceito de tratar da saúde. Então, esses processos modernos, telemedicina, tudo isso é para diminuir custo e para que você cuide da saúde antes de ficar doente. E está aí uma modalidade nova que surgiu, que no passado, que se pobear e não se explica direito para o cliente que ele está comprando um plano que é restrito, que é só para atendê-lo em pequeno e para cuidar da saúde, e reza para não ficar doente, porque se ficar doente vai para o sucesso. Você não tem um atendimento completo, é um plano ambulatorial. As clínicas, doutor, consulta. Essa semana eu vi no meu celular, a UOL. A UOL agora está oferecendo o UOL Med. Você está insatisfeito com o seu plano de saúde? Temos o UOL, meu Deus, está explicando para esse cliente, que é um plano básico, restrito, não é um plano completo. Então, há uma grande confusão na divulgação efetiva, e falta o que eu adoraria que todo mundo estivesse nesse país, nesse instante, está faltando bom senso, está faltando equilíbrio, para a gente passar as coisas verdadeiras para os clientes. Nesse momento de pandemia, e que as pessoas procuram muito teste, para saber se estão contaminadas ou não, se estão com a Covid-19 ou não. Nesse momento, todas as operadoras, elas estão fornecendo esses testes? O seu paciente pode fazer esse teste? Precisa de um pedido médico? Como funciona? Eu acho que eu fiquei um pouquinho sem internet, mas eu peguei sua pergunta no final, mas eu tenho a impressão que você está perguntando se as operadoras de plano de saúde estão cobrindo os testes de Covid, é isso? Isso, exatamente. Recentemente, agora em março, a MS editou uma resolução normativa em que incluiu o teste para detecção do Covid, do coronavírus, no rol de procedimentos da MS. Portanto, hoje as operadoras estão cobrindo o teste. Isso foi em março. Agora em maio, ela editou uma nova norma, e nessa nova norma, mais seis tipos de teste foram inseridos no rol da MS, para que os médicos assistentes possam ter uma infinidade de outros testes, porque existem, como é uma doença muito nova, então muitas vezes um tipo de teste não detecta a doença. Então, era necessário que se realizasse um outro tipo de teste. Então, a MS editou uma resolução agora em maio, em que ela inseriu nesse rol de procedimentos, novos tipos de teste, e agora o usuário tem direito a esses novos tipos de teste também. Então, hoje são sete testes, se não me engano. E esses testes, eles só podem ser feitos se um médico pedir se a pessoa tiver sintomas ou não. Então, a pessoa pode ir ao hospital ou à clínica querer fazer o teste, e então esse teste coberto pelo plano de saúde? Você sabe que isso tem também gerado alguma demanda judicial. Por quê? Porque o requisito para que o teste seja realizado é que o médico solicite que o paciente esteja com suspeita pela apresentação de alguns sintomas, que também estão ali alencados na norma editada. que são coriza, cefaleia, ausência de paladar, ausência de olfato. Então, alguns desses sintomas da doença do coronavírus. E muitas vezes o paciente, ele não está com todos os sintomas associados no mesmo momento. Mas o médico que o está assistindo entende, por algum motivo, que é possível que ele esteja com coronavírus e, portanto, ele vai e solicita o teste. E isso tem sido motivo de negativa de algumas operadoras e isso tem gerado demandas judiciais, em que os usuários pleiteiam liminares para que esses testes sejam autorizados pelas operadoras também. Bom, eu peço licença para os entrevistados. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais ideias e debates. Estamos de volta ao vivo, aqui para a Rede Alespe, falando com o programa Ideias e Debates. E hoje o nosso assunto é o direito médico e também planos de saúde. Eu recebo para essa conversa Ariovaldo Braco, que é coordenador da Comissão de Saúde Suplementar do Sincor São Paulo e também com Rossana da Fonseca, especialista em direito civil. Nesse momento, então, de pandemia, há uma demanda muito grande por testes, exames e também a internação, seja ela uma internação comum ou até na UTI. Os planos de saúde, eles são obrigados, independente se ele for mais simples ou com uma rede maior, eles são obrigados a fornecer, então, esses testes, os exames e a internação, inclusive, na UTI. Doutor, o senhor Ariovaldo pode falar para a gente. Eu estava dizendo para a doutora no intervalo, hoje eu tive uma reportagem nos jornais, a rede particular de hospitais está reclamando da falta de clientes nos hospitais. Eu mesmo tinha que operar uma hérnia, eu tenho um sobrinho médico, eu já encorrei isso por três meses, esperar a pandemia. Isso é um procedimento mais simples. Imagina, os procedimentos mais sérios estão sendo protelados, por quê? Porque os hospitais da rede particular tiveram que disponibilizar e ampliar a quantidade de leitos para esperar esses possíveis clientes que venham da pandemia, que venham do COVID. Porém, o que a gente está vendo? Onde há o maior número de incidência e de pessoas infectadas? Me parece, se eu estiver errado, doutora, por favor, me corrija, na análise dos números que são divulgados, mas está sendo muito mais na periferia, na população mais pobre, que tem mais contato, que não tem, inclusive, não tem a percepção de que tem que se cuidar, que não tem que se aglomerar. Então, essa coisa, eu tenho visto de, eu diria que de um mês para cá, aumentou muito o número de pessoas, que embora eu esteja no escritório agora, mas o meu escritório hoje, os meus funcionários estão em casa. Eu venho para cá porque eu tenho minha filha que trabalha comigo, eu saio de casa, da garagem do meu prédio, com máscara, eu entro no meu prédio aqui no escritório, na cidade, com máscara, pela garagem, sem nenhum contato. Todo mundo está tendo esse cuidado de não se aproximar, de não ter contato. Nós já pusemos aqui na nossa recepção, prevendo uma volta, aquele termômetro para tirar a temperatura. Eu cheguei hoje cedo, minha filha tirou a minha temperatura. Falei, nossa, 362. Falou, não pai, 36.2. Então, pode entrar. Se não, volta para cá. Então, me parece que a procura é muito maior pelos hospitais e pelos clientes que acabam indo para o SUS, porque não tem plano de saúde. É a população mais pobre, a população que não tem acesso. doutora, por favor. É, a rede pública está encontrando muita dificuldade para atender os pacientes que não são usuários de plano de saúde. As operadoras de plano de saúde, elas também, a ANS também editou uma norma recentemente, aumentando os prazos de atendimento, para que as operadoras possam ter um prazo maior para atender outras patologias por dois motivos. Primeiro, para priorizar, na rede particular, os casos de COVID, para que as pessoas que entrarem nos prontos-socorros reclamando e com suspeita de COVID possam ser atendidas e também para que haja um espaçamento maior entre um paciente e outro. Então, esses prazos, por exemplo, antigamente um prazo para você ser atendido por um pediatra. Antigamente não, em regra. A regra é que o prazo para que você seja atendido por um pediatra, você tem a consulta marcada de sete dias. Agora, recentemente, nesse momento atual, esses prazos estão sendo dobrados. Para consultas que a gente chama eletivas, consulta eletiva, aquele procedimento eletivo é aquele que você pode marcar, não é urgência. Então, normalmente, para procedimentos e consultas eletivas, esse prazo que era de até 15 dias, 14, 15 dias, também foi dobrado agora para 30 dias. Agora, com relação a leitos que você perguntou, você indagou, existem alguns tipos de contratação também de plano. Você pode contratar um plano para ter somente o atendimento ambulatorial e você pode contratar um plano para ter somente o atendimento hospitalar. normalmente, contrata-se o plano para que você tenha todos os tipos de atendimento ambulatorial e hospitalar. Se a cobertura do seu plano for somente de plano ambulatorial, você será atendido no ambulatório, mas se a sua cobertura for hospitalar, você vai ter o atendimento hospitalar. Tem pessoas que contratam só plano de saúde para se precisar de uma internação, prefere pagar as consultas, prefere, mas se você for usuário do plano de saúde, você terá atendimento e sua cobertura for completa, você terá atendimento ambulatorial, você terá atendimento hospitalar e você terá, por conseguinte, atendimento da UTI. Obviamente que desde que hajam vagas na rede hospitalar. O hospital, ele pode cobrar calção para garantir uma vaga na UTI? A pergunta é para mim ou para o senhor Ariasvaldo? Pode começar, doutora, depois o senhor Ariasvaldo. Não, não pode, não pode, não pode cobrar calção, o hospital precisa atender o usuário sem a cobrança da calção, ainda que ele atenda e depois ele realize a cobrança particular, mas ele não pode inclusive se negar a proceder com a negativa do atendimento, ele não pode de maneira nenhuma cobrar essa calção inicialmente. Senhor Ariasvaldo? Obrigado. No caso, assim, de um atendimento ou da falta desse atendimento para uma pessoa, ela pode acionar a justiça contra, então, um hospital ou um plano de saúde caso ela necessite do atendimento emergencial e não consiga? Com certeza, isso não é novidade, eu já falei, a doutora sabe disso, a judicialização existe de uma forma bastante ampla, o cliente que às vezes não tem o direito que ele não conhece ou quando ele assinou o contrato ele não leu todas as regras que a lei prevê, mas na hora de necessidade ele precisa ser atendido e nesse preciso ser atendido ele não tem do bem, pega o advogado vai no juiz que dá a liminar e manda atender, então, não tem novidade, eu vou repetir, o convite só trouxe para fazer todo mundo acordar de algo que já existia e que como veio de uma forma violenta e cria essa necessidade essa urgência para fazer todo mundo abrir os olhos o atendimento sim tem que ser prestado deveria haver vou voltar a repetir algo ninguém pode ficar sem ser atendido ah não, a lei a pré-existência tudo bem vamos o que as seguradoras maiores fizeram agora nesse ano os planos de maior amplitude foram restritos para evitar uma ida para uma UTI vou dar um exemplo de um Einstein se eu posso atender em um hospital menor ou em um hospital que tenha um convênio comigo que vai cobrar menos há um conflito muito grande que o covid veio para fazer todo mundo acordar me permite até fazer um complemento em relação a esse ponto tocado pelo senhor Ari Osvaldo existem estados que estão estudando a possibilidade de tornar a rede de juntar a rede pública com a rede particular para que nos casos de atendimento ao coronavírus eles possam fazer com que todos os cidadãos tenham acesso a esse atendimento principalmente nos estados em que há uma superlotação em que a rede de saúde já está colapsada então existe esse pensamento existe essa intenção para que alguns estados possam fazer uma fila única e para que todo cidadão que necessitar de atendimento decorrente do coronavírus possa entrar nessa fila única e ser atendido em qualquer hospital seja ele da rede pública seja ele da rede privada eu confesso que não tenho conhecimento de que algum estado já tenha adotado esse procedimento mas é um assunto recorrente nas reuniões das secretarias de saúde de vários estados Ari Osvaldo no caso da pessoa que perde o emprego agora a gente sabe que é um momento economicamente bem complicado muitas pessoas estão sendo dispensadas ou perdendo alguns benefícios por conta de corte de gastos enfim essa pessoa ela fica descoberta pelo plano de saúde quando ela é demitida ou há uma possibilidade dela manter esse plano mas ainda com o valor acessível já existe na lei você tem planos onde a empresa co-participa são planos que a gente chama de planos você tem o contributário e você tem o plano que a empresa ela paga uma parte desse plano para esse funcionário esses planos onde a empresa tem uma co-participação nesse pagamento o funcionário tem por tempo de casa que ele tiver ele pode ter até dois anos de continuidade do plano numa extensão de cobertura naquelas empresas onde a empresa não participa com nada e o empregado é demitido ele vai ter que buscar uma opção numa forma de contratação ou por adesão se ele sai da empresa ele foi demitido ele monta uma empresa própria ele monta um MEI uma ME ele tem acesso para poder contratar esse novo plano doutora senhora tem algo para acrescentar é isso também é motivo às vezes de demandas judiciais eu me recordo muito de um de um caso de um diretor de uma empresa cuja filha havia sido recentemente acometida de um câncer e ele foi demitido da empresa eu me recordo dele ter ido ao meu escritório me fazer uma consulta sobre isso porque ele saindo da empresa a época pelas regras do contrato ele teria o plano por algum tempo e depois não teria mais então eu me recordo muito e esse é um dos casos que me marcou que a usuária precisaria utilizar esse plano de saúde depois a filha dele isso de fato é um caso que por vezes gera algumas demandas judiciais para que aquelas pessoas que estejam acometidas de alguma patologia ainda que haja um prazo posterior a saída para que ele que a pessoa perca o plano ou ela mesma assuma o pagamento do plano é recorrente às vezes os casos de pessoas que ajuizam e manejam ações para que elas continuem com aquele com aquele plano de saúde e não percam os planos nesse momento em que muitas atividades passaram a ser de forma online a funcionar de forma online o consumidor pediu descontos então por exemplo numa escola pediu desconto escola de idiomas enfim houve aí uma negociação a medicina também tem apostado agora na telemedicina então muitas consultas nesse momento de pandemia até para que a pessoa evite de sair de casa ou a ir a um hospital uma clínica ela acaba recebendo atendimento de telemedicina o consumidor ele tem o direito ele pode pedir aí uma negociação e um abatimento por conta desse atendimento à distância doutora olha a agência nacional de saúde também recentemente editou uma norma que autorizou o atendimento telepresencial embora ela diga que não haja necessidade de repactuação entre a operadora de plano de saúde e os médicos os hospitais o prestador de serviço basta que você mande um e-mail dizendo pedindo a autorização e a partir dali você já está autorizado e todos os atendimentos que forem feitos por aquele médico ou por aquela clínica via de forma telepresencial serão remunerados pela operadora de saúde sem a necessidade de um novo contrato de um aditivo a esse contrato de uma nova repactuação de uma repactuação daquele contrato então significa dizer que todas as cláusulas do contrato serão mantidas tudo que está ali serão mantidas inclusive os valores relativos aos preços de consultas e procedimentos então mesmo em se tratando de atendimento telepresencial não há pelo menos não há norma que determine a repactuação de preços e de valores então somente a autorização para que os médicos realizem esse atendimento de forma telepresencial senhor Ariovaldo está perfeita a colocação da doutora Rossana o que há e que é dentro do conceito moderno é que você efetivamente cuide da saúde para não ficar doente se você tiver cuidados para a operadora vai ser melhor porque você deixa de gastar estou falando aí como negócio vou deixar não cuido precisou internar já vai já está doente já vai para um procedimento para um custo maior para a operadora então o conceito e a telemedicina veio num instante que é anterior ao covid a telemedicina já estava surgindo como algo como uma ferramenta a mais vamos dizer assim para se cuidar da saúde para não ficar doente vamos cuidar da saúde para não ficar doente então telemedicina é algo sim importante e dentro desse conceito das operadoras e de que ninguém aguentava mais os índices de reajuste estão sendo aplicados aí eu tenho uma carteira de clientes pela sinistralidade eu preciso aplicar 30, 40% de reajuste eu aplico um reajuste e deixo o que acontece esse cliente vai embora então eu tenho que procurar para preservar e com a crise que veio também de 50 milhões que eu falei a gente quer para 47 milhões de clientes ninguém quer perder cliente então são ferramentas e são formas de aperfeiçoar o atendimento para cuidar da saúde vamos cuidar da saúde não vamos ficar doente telemedicina buscar o atendimento mais rápido procurar sim um acompanhamento o conceito de médico de família que não está se falando hoje mas que é um conceito também você tem aquele médico que te atende no primeiro instante para depois te direcionar para o especialista se efetivamente você precisar senão ele vai te orientar todos esses conceitos são extremamente válidos para cuidar da saúde para não ficar doente e o senhor acha que a telemedicina veio para ficar já tem um bom tempo em que ela se eu não me engano desde 2012 já é aprovado mas a utilização dela ainda sofreu um certo eu acho que preconceito ou dificuldade de utilização mas o senhor acha que agora ela mesmo depois da pandemia ela permanece doutora eu vou falar mais um pouquinho o que nós estamos vivendo e o conceito que a gente tem ouvido de todo eu que participo de reuniões do sindicato todo mundo hoje faz live está todo mundo em home office nós estamos partindo para o novo normal vai vir um novo conceito sim de emprego de trabalho para vocês terem uma ideia os planos de saúde o que a gente trabalha hoje a gente comercializa antes da pandemia já tinha vindo a venda online eu participo de uma empresa que começou aqui comigo de tecnologia hoje a maioria dos parceiros do mercado utiliza essa empresa e tem sites com tabelas chamam trindade de tecnologia tudo online você faz uma venda hoje o corretor faz uma venda principalmente planos por adesão mas GNDi já está nisso que a antiga Notre Dame Intermed Paulo Barbante vendeu hoje a GNDi um fundo da mesma forma que a Mio hoje tem uma empresa a United Real por trás a Notre Dame Intermed são as duas maiores operadoras junto com a seguradora mas isso já tinha vindo antes da pandemia é a venda online e a pandemia serviu para vamos dizer assim fixar de uma vez e vai acontecer sim mudanças virão na forma de trabalho home office a venda online a telemedicine tudo isso é avanço é a tecnologia para ajudar e para melhorar até onde não sei mas pelo conceito para melhorar a vida de todo mundo tomara né doutor tem que torcer por isso né verdade alguns médicos eles ainda são receosos em relação ao atendimento telepresencial né porque alguns dizem que apesar da entrevista que você faz a anamnese completa precisa fazer um exame olhar ali a garganta do paciente né mas como diz o senhor Ariosvaldo talvez isso seja um caminho sem volta a mesma coisa acontece por exemplo no mundo jurídico já uma discussão muito grande a respeito das audiências telepresenciais né como é que você vai inquirir uma testemunha numa audiência telepresencial sem saber se tem alguém ali ao lado dela dando alguma alguma dica para ela para que ela responda ali as perguntas e o juiz não tem como estar ali pertinho para sentir se de fato a pessoa está falando a verdade então existe ainda muita controvérsia em relação tanto as audiências do mundo jurídico assim como a anamnese feita de forma telepresencial mas hoje pelo menos no momento em que nós estamos essa foi uma saída uma saída importante para que os médicos através da entrevista possam fazer uma é possível em alguns casos talvez em casos mais simples que os médicos possam a partir dessa anamnese telepresencial já chegar a um determinado diagnóstico e aí entendendo o médico que há necessidade de um exame presencial ele deve pedir para que a pessoa se dirija a um hospital ou uma rede hospitalar mais próxima doutora nesse momento de pandemia muitas pessoas procuram atendimento médico ficam internadas às vezes uma semana duas outras pessoas ficam ali na UTI mas infelizmente chegam ao óbito não conseguem então a cura da da covid como não há como os seus familiares se aproximarem terem contato verem o atendimento que essa pessoa que esse paciente teve há a possibilidade ou a senhora acha que isso vai acontecer de que esses familiares depois judicializem essa situação até alegando que não houve um atendimento correto coerente ou não não há essa possibilidade o direito a ação é um direito constitucional então essa possibilidade sempre há não há como você impedir que alguém que sinta que o seu direito foi preterido não há como impedir que esse alguém busque a justiça então eu acredito que é possível que exista judicialização depois passado esse período de pandemia agora realmente não vai ser muito fácil provar porque você não tem como acompanhar você não está ali ao lado do paciente que infelizmente nesse momento de pandemia ele fica sozinho então o familiar não tem como acompanhar e muitas vezes mesmo acompanhando é difícil para um leigo avaliar se o procedimento adotado pelo médico foi um procedimento correto as ações que buscam danos decorrentes de má conduta médica normalmente elas precisam provar uma certa subjetividade de que o médico agiu com dolo de que de fato houve negligência imprudência do médico diferentemente de você entrar muitas vezes contra o hospital em que a responsabilidade é objetiva mesmo assim é preciso que você comprove o que o direito chama de liame subjetivo que é o liame subjetivo é a ligação entre o ato e o dano é preciso que você prove que aquele dano sofrido ali pela vítima pelo usuário pelo paciente ele decorreu de um ato praticado por alguém ali do hospital é difícil mas eu acredito que é possível que existam ações que decorram desse achar de que a pessoa não foi bem atendida bom nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa e vou dar então tempo para as considerações finais primeiro então o senhor Ariovaldo Braco que é coordenador da comissão de saúde suplementar do Sincor São Paulo considerações finais eu achei muito bom ter podido participar né se a gente puder contribuir com alguma coisa por que não então na minha cabeça com meus 7.8 brasileiro otimista eu acho que a gente tem que carregar esse sentimento de otimismo e as coisas vão voltar para o normal estão passando por essa crise toda mas esse país é maravilhoso e nós vamos ter melhores dias sim então agradeço a oportunidade a oportunidade de ter conhecido a doutora Rossana foi um prazer enorme pela forma equilibrada eu acho que eu tenho dito isso para todo mundo meu Deus quero bom senso vamos agir com bom senso vamos fazer a nossa parte nesse país vamos ver o que eu posso contribuir o que eu posso ajudar mas se a gente conseguir passar esse sentimento parar com essa crise fora do Covid essa crise política meu Deus precisamos passar por tudo isso vamos equilíbrio bom senso esse país é maravilhoso nós estamos em um país está valendo os índices do agronegócio o que nós temos de negócio Mato Grosso na Globo outro dia acho que o Luciano Ruck fez uma na cidade Sorriso é no norte do Mato Grosso o que tem de plantação de soja o que nós temos de negócio olha o que esse país tem esse país é maravilhoso vamos acreditar vamos com bom senso com muita fé com muita saúde para todo mundo e vamos aguardar melhores dias foi um prazer estar com vocês doutora um prazer estou à disposição e meninas obrigado pelo convite pela participação e o meu presidente lá do Sincor Alexandre Camilo que me mandou participar desse programa mas foi um prazer muito grande obrigado obrigada por todas as informações agora também considerações finais a doutora Rossana da Fonseca especialista em direito civil Priscila eu quero agradecer a você agradecer a TV Alespe quero agradecer pela companhia do senhor Ari Osvaldo muito simpático muito educado muito conhecedor da história da formação dos planos de saúde aqui no país especialmente em São Paulo foi uma honra imensa me colocar à disposição para sempre que vocês precisarem é um eu acho que é até um dever e é uma obrigação nossa nós esclarecermos a sociedade esclarecermos os cidadãos dos direitos que eles têm dos direitos que eles possuem muitas vezes dos direitos que eles não têm porque a lei ela atribui direitos mas também obrigações então foi um prazer muito grande muito obrigada pelo convite eu estou à disposição para sempre que vocês precisarem eu que agradeço uma boa tarde para vocês o programa ideias e debates fica por aqui a gente se encontra na programação da Rede Alespe tchau 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 tchau